Ele acabou com a semana perfeita do ministro Fernando Haddad e a gente sabe que é uma dívida política, uma dívida pessoal do presidente Lula com o Fernando Haddad, que tem sempre sido aquele que, vamos dizer assim, nos momentos mais difíceis, né, atuou politicamente para tentar preservar o Partido dos Trabalhadores, o projeto político do presidente Lula, como foi na eleição e quando o presidente estava preso. Então, assim, e você disse muito bem, então a gente percebe o seguinte, essa semana também foi uma semana muito importante para Fernando Haddad, porque nenhum ministro da Fazenda conseguiu fazer a reforma tributária. Então, nós estamos falando de algo assim que foi desde a redemocratização, se você tirar, né, vamos dizer assim, o governo Sarney ali daquela situação que ali não houve um, eu dei uma estudada essa semana e não houve uma tentativa muito clara da reforma tributária, mas depois do governo Sarney, todos os governos fizeram movimentos ou apresentaram propostas, né, para tentar fazer essa reforma tributária. Então, de fato, é uma semana histórica, vamos dizer assim, o ministro da Fazenda poderia estar tendo, sendo projetado politicamente de uma forma na qual ele, vamos dizer assim, de uma vez por todas, poderia ser aquela figura que substituirá a Lula um dia se isso for necessário. Mas só que a gente percebe que esses movimentos do próprio presidente Lula foram minando essa vitória do ministro Fernando Haddad. E o que o ministro Fernando Haddad fez? Ferraz, ele foi e aproveitou o primeiro ano do governo, que é quando todo governo tem mais capital político, foi e fez a reforma tributária antes que terminasse o ano, porque no segundo ano já dificulta, a gente conhece o Brasil, a gente sabe como funciona. Então, uma reforma complicada como essa, que mexe com tantos setores e a gente viu o quanto que foi difícil, teve que fazer concessões, acabou não sendo a reforma tributária, vamos dizer assim, ideal, mas é um avanço, porque conseguiu finalmente fazer isso. Então, a gente fica com esse sentimento, né, de que o presidente Lula, vamos dizer assim, de certa forma, demonstrou, mesmo que não tenha sido intencional, ele não demonstrou a gratidão que ele deveria demonstrar ao trabalho de Fernando Haddad, não só no governo, que fez esse esforço e que conseguiu fazer o que nenhum ministro da Fazenda fez, mas por tudo aquilo que o Fernando Haddad fez pelo presidente Lula no passado, e num passado recente, talvez no passado, talvez no momento mais difícil, momento mais complicado, momento que talvez pudesse acabar com a história política do presidente Lula, Fernando Haddad estava lá para segurar a mão dele.